Tem um esportivo aqui para a TV Santos Lagoas Vamos falar aqui nesse bloco aqui de Atlético, Cruzeiro, Democrata Mas antes eu quero dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores Quero começar falando aqui da Faculdade de Avança A Faculdade de Avança que tem parceria com a Faculdade Uníter Mas na verdade quem vai falar é o diretor-presidente da Faculdade de Avança, Carnô Guedes Fala Carnô Você que não tem a sua faculdade Que não formou-se no curso superior Eu recomendo que faça Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior Para que ele se alavanque da sua profissão E aqueles que já tem o seu curso superior Que ele torna especialista e mais especialista ainda Fazendo um curso de pós-graduações Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações E a nossa modalidade é a distância Você estuda e faz o seu horário Que você pode se qualificar Essa é a Universidade Uníter e Faculdade de Avança de Centro de Avança Muito bem, tá aí o Calor Guedes aí dando a sua dica aí pra você, né A gente vai lá e faça só a matrícula No programa de hoje é a participação aqui do querido diretor aqui da TV Seto Lagos Gente fina até mandar parar Santiago, seja bem-vindo Santiago ao programa de hoje Olá amigo, estamos de volta, né Prazer estar de volta contigo aqui no nosso programa Sempre trazendo as novidades, né Final de semana foi muito movimentado Em Minas Gerais Nós temos aí quatro jogos pra falar sobre deles Sobre eles aqui Democrata de Seto Lagos encerrando sua participação A gente quer até convidar aí o presidente democrata Pra brincar fazer um balanço conosco Sobre tudo que aconteceu aí nesse ano até esse primeiro semestre, né E também tivemos aí o América, né Empatando, o Cruzeiro perdendo com jogo polêmica aí, né Anulação do jogo do Cruzeiro Teve também aí o Atlético vencendo o Vasco Massacrou no primeiro tempo E aí o segundo tempo segurou um pouco a onda Mas saiu com a vitória É muita coisa pra falar, né, Eduardo? É, com certeza, né Final de semana aí com jogos E na segunda-feira é um dia bom, né A pauta fica cheia aí pra apresentar o programa Tempo Esportivo Vamos começar, Sancharo Vamos começar falando do Democrata? É, o Democrata Que nessa temporada de 2024 Iniciou seu trabalho Visando duas competições, né O Democrata Ano passado, né Ele caiu da primeira divisão Depois de uma longa data ter voltado Caiu da primeira divisão para a segunda E a expectativa maior era fazer uma boa campanha Pra quem sabe voltar à elite do futebol mineiro, né Então esse ano de 2024 não foi possível É... Fizeram o planejamento da melhor forma possível Mas faltou... É... Não sei dizer realmente se faltou elenco, né Com certeza Porque o time não conseguiu êxito E também Acho que ele se empolgou com essa classe... Com esse convite aí que caiu no colo dele Eleito da Democrata Disputar a Série D, né Depois de várias equipes terem desistido Convidava um, desistiu Convidava outro time mineiro, desistiu Até chegou No colo do Democrata da Série D O que eu acho que foi o erro maior aí, né De ter assumido isso aí Por quê? Não teve foco O jogo em cima de jogo E o Democrata Deu um vexame grande aí Empatando Perdendo por Valério Aqui em Seto Lagos Que o empate bastava Seguir de fase Então é triste E ontem mais uma tristeza, né O Democrata foi lá em Nova Iguaçu Encerrar sua participação aí Na Série D do Brasileiro Se eu não me engano Foi a quinta ou sexta derrota consecutiva Primeiro ele estava só empatando E agora só perdendo Então encerrou sua classificação Contra Sua participação contra o Nova Iguaçu Lá no Rio de Janeiro Perdendo por 3 a 0 Interessante, né, Thiago? Que no primeiro tempo O Democrata tomou gol aos 5 minutos E parecia que ia tomar uma goleada Mas aí só saiu os outros dois gols Do Nova Iguaçu no segundo tempo É agora repensar Igual você falou aí Fazer um balanço Da temporada 2024 E pensar em 2025 Na Série D do Brasileiro É Eu Eu sempre penso o seguinte Falar é muito fácil, né A gente sai falando aí Dando opinião Mas é lógico que a gente fala Também muito em cima Do que a gente vê Nos resultados Todo mundo Precisa de uma planilha de Excel Para você colocar lá Para você ver os resultados A gente sabe aí que O objetivo não foi alcançado Esse é o principal Agora Como foi feito O que aconteceu Nesse intermeio aí O que que Deu certo O que que deu errado Por que que deu Por que que não deu A gente não sabe 100% Por isso que eu Eu falo que ouvir Ouvir o presidente Do Democrata Ouvir a comissão técnica As pessoas Que estão lá dentro Quais as atitudes Que eles tomaram Por que que tomaram É muito importante É muito importante Para a gente depois Poder falar com propriedade Lógico, né É A gente tem que respeitar Mas é papel nosso Como imprensa também É Tentar ajudar Tentar pensar junto, né Às vezes a pessoa Está lá Dentro do negócio E não consegue enxergar Algo que a gente Está enxergando lá fora Né Então assim A gente tem alguns Exemplos aí Né No futebol Que o Democrata Passou por eles Agora também Então Agora a gente pode Falar com mais propriedade Né Focar Numa competição Quando se não Tem condição É importante Né Ressaltar que Essa questão de marca Também é importante Mas o objetivo Às vezes pode ser Alcançado também Ao longo do tempo Tem que levar isso Em consideração também Então assim Todo o trabalho Que foi feito Foi positivo O Democrata Circulou mais Esse ano Né Bem mais Aumentou um pouco As suas fronteiras Aí, né Só que não Com resultado positivo Né Diga-se de passagem O Democrata Tinha vantagem Do empate Né Naquele jogo Aqui na Arena Do Jacaré Onde perdeu E saiu fora Aí Do Da 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 Possibilidade De continuar Disputando A vaga Do campeonato Mineiro Eu acho Que talvez Assim É Nem Nem que Não chegasse A ser campeão Mas pelo menos Fosse classificado Seria um Um fator importante Agora Quanto gastou Como é que gastou Né Quais foram as prioridades Aí Isso aí é só mesmo O pessoal do Democrata Para esclarecer Para todo mundo Quero aqui Parabenizar Muito A torcida Né Porque a torcida Ela Apesar de não ser Tão volumosa Tão grande Ela participou Né De vários jogos Ativamente Né Fazendo aí o seu papel De torcedor Né Levando incentivo Eu participo aqui É Fui convidado Né De um grupo Do Democrata No WhatsApp E sempre a gente vê As postagens lá Da torcida do Democrata Pessoas Que amam realmente O Democrata Que tem Um carinho especial E acompanha Tudo que o time faz Né Então assim A torcida está de parabéns E é isso aí mesmo É incentivando Às vezes você vai demorar Chegar onde você quer Só não pode desistir Né E aí no patamar Que o Democrata Está hoje Se fizer aí Um apanhado bacana E fizer um planejamento Bem feito Talvez no ano que vem Ele consiga o objetivo Né Então assim Tudo no seu tempo Né A gente gosta Que as coisas aconteçam Do jeito que a gente pensa Do jeito que a gente tem vontade Mas às vezes O tempo Né Não permite isso Então A gente não pode desistir Porque de repente Uma hora chega E aí Ou então Não é pra gente E não vai chegar Porque Futebol É muito disputado Futebol Acima de tudo É muita paixão Mas é muito dinheiro Né Então se você não tiver isso aí Não tem como Você Ir pra cabeça Disputar Né Por quê? Porque realmente Faz a diferença Quando você contrata Um jogador Que é acima da média Como Quando você contrata Um que é um jogador mediano Um jogador normal Né E isso Fica claro Quando você bota Os jogadores Dentro de campo Para disputar uma partida Né A gente está vendo aí Os times De Minas Gerais Se reforçando Não é à toa É por isso Porque não adianta você Às vezes ter um plantel Que é muito Aquém de um outro Adversário Que você vai jogar Por isso que aí Você não adianta Nem entrar em campo Você sabe que vai entrar Para perder Né Agora o Democrata Teve bons sinais aí Né No módulo 2 E infelizmente Perdeu aquele último jogo Aqui Né Que poderia ter Até empatado Né Então assim Espero que no próximo ano Seja diferente É E a gente da imprensa Tem coisa que a gente também Não pode Deixar de falar Né Eu na minha opinião Houve um livro de planejamento Toço um treinador desconhecido Do futebol mineiro Não conhecia o futebol mineiro O cara Chegou E eu vi algumas Pelas redes sociais Né Eu vi algumas entrevistas dele Alguma palestra Pra mim é um falastrão Entendeu Que me perdoa aí o pessoal Mas é um falastrão E não mostrou nada Né Que no meio do campeonato O time caiu de produção demais O presidente demorou A tomar atitude E deu no que deu Né Porque não pode São Tiago Um time que vem Que começou bem Começou bem A O A Com módulo 2 Chegou a ganhar jogos Aí na série D Do brasileiro E no meio do caminho Cai de produção assim Porque Até o ponto que eu sei O salário estava em dia Então assim Acho que quem está dirigindo Tem culpa também E tem que ter visão ampla De mudar na hora certa Então assim Perdeu A oportunidade aí De estar fazendo um choque De gestão no time aí E deu no que deu Né Essa campanha vexatória Aí na série D E também uma decepção Grandiosa Porque A gente O Valério O Valério fez o time Na última semana Por quê? Teve um problema Na câmara municipal lá De uma verba lá Que alguns vereadores Estavam votando Lá de Itabira E na última hora O prefeito lá Conseguiu Liberar essa verba Então assim O julgador chegou na semana E o Delacata Conseguiu perder Por Valério Aqui em Santo Lagoas Então assim Isso aí a gente Não pode deixar de falar Né Então que sirva de lição Para 2025 Fazer um Fazer melhor Do que 2024 Né Porque esse ano Realmente Então que a torcida Começou a nem ir no estado Mais em Santiago Ela começou O jogo que teve aqui Parece que não me engano Foi pelo que eu vi lá Assim Eu não fui no estado Mas pouquíssimas pessoas Eu não vou arriscar Que quantidade não Porque eu não vi A súmula da partida Mas assim É muito triste Muito triste E que sirve de lição Para 2025 Vamos falar Você ia falar Do Náutico Santiago Você tem alguma novidade Do Náutico aí? É O Arne Ontem nós tivemos No Náutico Né Tivemos lá Eu como sempre Na minha loucura De repórter E de Narrador De improviso Né Eu vou colocar Posso colocar um pedacinho Só para você ouvir Para você ver Que eu sou ruim Mas não sou tão ruim Assim Porque é tipo assim Eu invento Né Eu procuro ajudar Porque ali No campo do Master Ali é muito complicado Você tem que ficar Na beira do gramado Então às vezes Não dá para você Ter uma estrutura boa Ali Então você tem que ficar Com a câmera E às vezes Eu vou para lá E eu sozinho Com a câmera Eu filmando E narrando Já pensou? Então São Tiago Só abrir um parênteses aqui Semana passada Eu não sei nem qual Rito O céu que eu vi Rapaz Um rapaz Um narrador Lá da Bahia Ele Ele Narrava o jogo E fazia às vezes O repórter Da beira de campo Ele dava uma mudança De voz Assim E narrava o lance Aí na hora Que o repórter Comentar Ele mesmo comentava Mudava a voz Então está mais ou menos É interessante Eu vi esse vídeo Você viu A gente pode até Fazer essa brincadeira Mas Aí fica até estranho Porque lá fora Tem um monte de gente Assistindo lá também Depois do avião Vai achar até estranho Quem estava ali? Será que era um cara invisível? Mas e aí? Cadê o áudio Da narração? Pode colocar no ar Se tiver no jeito E a TV Sete Lagos 24 horas Por dia Uma programação Muito boa Muito educativa Muito tranquila Olha ali O toque errado Pode sair o primeiro bro Olha ali Limpou Vai bater Bateu É gol Gol Do Geraldinho Chop Edson Ele tentou uma vez A bola sobrou novamente Cortou para a esquerda Bateu E aí o áudio O que você achou? Olha rapaz Sem demagogia Não Sem demagogia Colocando de lado A nossa amizade Porque senão o pessoal Vai pensar que é por causa da amizade Mas eu falo Vocês vão começar Colocando aí Suas narrações Aí você vai ser contratado Para uma rede maior Você está bom rapaz Não estou puxando saco não Estou falando sério Se não arrumou um gol bacana aí Legal É não Na verdade assim A gente tem um amor Um carinho muito grande Por esse campeonato aí Campeonato De Veteranos Lá no clube Esse não é o veterano não Esse é o master Porque o veterano É depois do master O Veteranos É Antes de 55 anos Esse aí já é É a partir dos 55 anos E aí E aí assim É É Uma amizade que a gente tem Com vários jogadores Acima de 55 anos E aí a gente acaba que Fica ali naquela resenha Naquele bate-papo É muito bom Porque A gente Se confraternar É Faz uma confraternização bacana E aí a gente Cria novos amigos Sempre Todo final de semana Você está conhecendo Mais gente Você está participando ali E o pessoal sempre me pede Ah Você tem que cobrir meu jogo Você tem que cobrir meu jogo Né Aí tem que ter a parceria Do clube náutico Né Para a gente poder Participar Mas É O que O que fica de mais importante Né É a alegria Né Dos jogadores O Ali Tem muito jogador Que me para E fala assim Olha Eu quero te agradecer Porque você gravou meu jogo Naquele jogo Eu fiz uma jogada Assim Ou eu fiz um gol Ou eu fiz uma defesa Né E eu mandei O link do vídeo Para os meus parentes Todos Tem gente que mandou Para a gente Que mora no interior Né Tem gente que mora longe Tem Pessoas mais velhas Ah Mandei para o meu netinho Meu netinho também assistiu O meu jogo E tal Então assim Essa categoria Ela é especial Né Só Só por Por Já assim Ter uma idade Já acima de 55 anos E estar participando Do futebol Né Já é algo especial Já é um legado Que a pessoa está Mostrando ali Né Porque É Vai passando o tempo Né Vai passando o tempo Eles vão trocando de categoria Até chegar aí Nos 55 Agora eles inventaram Até o 60 Também Né Que é no meio de semana Mas é muito interessante É É É É muito gratificante Participar E ser cumprimentado Pelas pessoas Né Que Nos param lá No clube náutico Satisfeita Porque pode ver o seu jogo Gravado E ter Até sendo enviado Para os parentes Né Alguns que moram fora Né Moram no exterior Então é muito interessante Eu ontem por exemplo Eu coloquei esse vídeo Acho que era 4 da tarde Ele já tem Mais de 150 visualizações Lá no youtube É Com certeza O pessoal gosta muito Né Porque as vezes Qual o brasileiro Que não sonhou em ser jogador de futebol Né As vezes você não consegue chegar ao profissionalismo Mas Tem um clube náutico Que quer uma beleza Os campos Os campeonatos São bem organizados E com transmissão da TV Sete Lagos O pessoal fica feliz mesmo Então assim É interessante o cara se ver lá jogando Igual A oportunidade é Santiago De ter registrado ali Um As vezes o cara marca um gol bonito ali E tem registrado lá O que ele fez né Não fica só na memória É muito interessante E esse geral Geraltinho Chope Se não me engano É o Ele é meu vizinho lá no baixo atacável Lá na rua Galileu Se não me engano é ele Geraltinho Chope Gente boa também É interessante Então O náutico Tem que continuar reconhecendo A importância dessas transmissões Porque Além de você gostar Eu acredito Você presta um ótimo serviço A todos os participantes Do campeonato Sejam jogadores Sejam familiares E é legal mesmo Você Manda aí um link Com parênteses Sejam distantes Estão em outro estado Outra cidade É muito interessante Né Santiago É E lembrar aqui né Que o resultado do jogo Foi 2 a 1 Geraltinho de Chope Venceu O Sanseg aí Apto Sanseg né 2 a 1 E no próximo jogo Né É O O Apto Sanseg tem que vencer Né Se ele vencer Ele leva para os pênaltis Agora se o outro empatar Ou se Vencer por qualquer resultado Também é campeão Então É No próximo domingo O Clube Náutico Vai ter lá Sua Sua festa lá Do campeão Do Master Né De 2024 Né É Mais Mais um campeonato Sendo já Encerrado Com muita É Com muita Organização Bem feita né É Uma pessoa até me pediu Um ano Para dar um Um recado também Sobre os jogadores Né Que são De nível mais baixo Né Pediu para tentar Para o pessoal do Clube Náutico Né Que os jogadores Têm direito de jogar 15 minutos Né E que precisa De ir na Copa da Amizade Que esses jogadores É Possam ser Jogados É É Possam ser É Escalados Para entrar em campo Porque As vezes Chega no final O espírito De competição De querer ganhar De ser campeão Da taça Ou que seja Ouro Prato Bronze Né Ele fica muito forte E acaba Que os jogadores Que não são muito bons Joga muito pouco Então é É um recado Então é um recado Que um dos Um não Né Uma turma lá De pessoas Pediu para dar o recado Aqui E outro também Que é do goleiro O goleiro Que pediu para dar o recado Que tem que Quando for fazer O melhor jogador Em campo Olhar para o goleiro Também Porque as vezes O goleiro faz Grandes defesas Mas geralmente Nunca é escolhido Como o melhor jogador Em campo É goleiro O goleiro é danado Se não tomou frango Jogou bem É obrigação Né Realmente Não pode não O goleiro também Tem que ser olhado Santiago Mais um jogo do Náutico Para a gente passar Aqui para o Cruzeiro É o Náutico É isso aí Né Fez esse primeiro jogo Semana que vem Tem a final E depois Nos próximos Finais de semana São também Os jogos de final Né Das outras categorias Tem muita coisa Ainda para rolar No Clube Náutico Muito bem Vamos falar do Cruzeiro Cruzeiro foi até em São Paulo E perdeu Para o Palmeiras De 2x0 Teve um gol anulado Muita polêmica E está aí os lances O Cruzeiro Depois Né Santiago Depois dessa saf Aí Mudar de dono Passar para o Pedrinho O Cruzeiro Vem realmente Mudando seu patamar E Encarou o Palmeiras lá Mas Saiu derrotado Eu acho até normal Esse resultado Mas assim Teve polêmica do VAR Lá Santiago Pois é A polêmica Está rolando Até hoje Todo mundo falando Sobre isso Na verdade A falta Parece que existiu Mas não foi uma falta Muito forte Como ele estava Deixando o jogo correr Ele estava deixando O jogo correr Bem solto Ele Na hora da falta Eu acho que Deveria ter Deixado correr Também Porque outros lances Aconteceu muito parecido E aí O Cruzeiro ficou desfavorecido Porque Foi um gol Bem feito Um gol bonito Uma jogada boa Mas aí Não adiantou Porque O Cruzeiro Ficou prejudicado Você faz um gol Se ele é anulado E chamou o VAR Lá E tudo mais Eu acho que a falta Não foi assim Tão forte Não Você vê aí Muito pisão Dentro de campo Encontro Muito forte Que acontece E aí O juiz Não dá falta Não dá nada Nesse caso aí Ele Como se diz Jogando contra o Palmeiras No estádio do Palmeiras A pressão muito grande Acredito que Foi por aí Agora E o Palmeiras aproveitou E fez o segundo gol também E venceu o jogo De certa forma Até é tranquilo O Cruzeiro Não apresentou O mesmo futebol Dos jogos anteriores Porque o Palmeiras É o Palmeiras Então assim Não adianta você Achar que vai jogar Com o Palmeiras E vai jogar tranquilo Foi um grande jogo Um jogo muito disputado O Cruzeiro Em vários momentos Até jogou muito bem Estreou aí jogadores E tem os jogadores Já que está performando Um pouco melhor Mas é o que eu falo O Cruzeiro Ele precisa de tempo Essa nova equipe Esses novos reforços Precisa de tempo O torcedor do Cruzeiro Ele quer ganhar 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 E quem sabe até disputar Lá na cabeça Do Campeonato Brasileiro Mas é uma coisa Ainda um pouco difícil Para acontecer Por isso que eu acho Que tem que ter calma Tem que acreditar É um processo O Cruzeiro está se recuperando De um rombo Que teve E o time Se refazendo agora Como o time Da tabela de cima A partir do momento A partir do momento Que chegam Os investimentos Chegam jogadores Muito bons Aí ele vai Para a plataforma De cima Mas eu acho Que ainda demora Um pouquinho Para o Cruzeiro Performar Como os 4 5 6 Maiores De Minas Gerais Falta um pouquinho Ainda Então por isso Que eu acho Que o torcedor Tem que ter Um pouco mais De tranquilidade Você vê Chegou contra o Palmeiras Que é tido Uma das principais Equipes do Brasil Venceu Inclusive O Atlético Recentemente Deu um nó Na garganta Do Atlético E aí assim Foi um jogo Que se não fosse Aquele gol No lado Eu acho Que poderia Ter ficado Um a um Acho que o Cruzeiro Poderia ter Briscado um ponto Tranquilo É realmente O Cruzeiro Já mudou Da água Para o vinho Mas eu acredito Que essa trajetória Disse aí Realmente vai ser Aos poucos Para chegar Nas cabeças Lá E disputar Título Mas acho Que não demora Não O time melhorou Muito Matheus Pereira Também está jogando Muita bola Eu acho Que já Ele vai ser Até convocado Para a seleção Porque falta O jogador Desse Naipa Para armar As jogadas Na seleção Brasileira E o Cruzeiro Volta a jogar Nessa quarta-feira Ele enfrenta Ele enfrenta O Juventude Então tem tudo Para conseguir A vitória Com todo respeito A Juventude Em casa O Cruzeiro É muito mais time E a torcida Está na expectativa Desse jogo Mais alguma coisa Do Cruzeiro Tem o Fernando Seabra O treinador Do Cruzeiro Que firmou No cargo Ele vai falar Então vou até esquecendo Ele vai falar Da sua coletiva Após a partida Vamos acompanhar Boa noite Em relação ao jogo Um jogo dentro do cenário Que a gente esperava O Palmeiras pressionando Com marcação individual Nós conseguimos Colocar alguns problemas Para eles De posicionamento Mas não conseguimos Aproveitar E tivemos Muita dificuldade Em sair jogando Em alguns momentos Poderíamos ter Usado mais A profundidade E desperdiçamos Algumas oportunidades Disso no primeiro tempo E depois E depois Tão específicos Do jogo Virou senhor Virou senhor Da partida No sentido De controlar O tempo Do jogo De demorar Para bater Todos os tiros Livres Todos os tiros De meta Todas as laterais E no final do tempo No final do jogo Ainda tem um acréscimo De seis minutos Então é muito difícil Quando você precisa Fazer mais de um gol Para empatar um jogo Que você está perdendo De um a zero Então Esse é um aspecto Importante A gente lamenta Que tecnicamente É um bom álbito Mas acabou Tendo essa Flutuação De desempenho Acho que se perdeu Um pouco na partida Em relação A Matheus Zanik Não dava Para sair jogando Ele Jogou 90 minutos A última vez Se não me engano 19 de 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 No final do último jogo Sentiu o ritmo Entrou muito bem Mas no final Já sentiu o ritmo Mesmo entrando aos 22 minutos Do segundo tempo Então A gente tem que ir progredindo Tem que fazer com 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 cuidado Para que o jogador Possa desempenhar O melhor dele Durante todo o período Que ele tiver em campo Que com segurança Para que ele não sofra uma lesão Com o tempo de trabalho Que ele está Aqui Desde que ele passou Treino no campo É como se ele estivesse Em pré-temporada Porque ele fez a temporada europeia Está certo? Estamos cuidando E vamos continuar Muito bem Está aí o treinador Cruzeirense O Fernando Sebra Falando após a partida Contra o Palmeiras Legal Então Sanchaco Nessa quarta-feira O Cruzeiro volta a jogar Recebe o Juventude E Vida que segue Verdade É a vida que segue Agora é um jogo Que é menos Apertado Com o Juventude Não pode esquecer Que o Juventude Também não é um time Tão morto assim Tem que Aproveitar Que não é um Lá da tabela de cima Está lutando ali Está até abaixo Do que o Cruzeiro É um jogo Para fazer três pontos E Esse jogo do Palmeiras Eu acho que De certa forma Até normal A normal Se você for parar Para pensar assim Ao longo do tempo A normal Foi pensar Que o Cruzeiro Ganharia do Palmeiras Não estou falando Que falta de competência Do Cruzeiro Não Porque hoje O Cruzeiro jogou De igual para igual Com o Palmeiras A normal É quando você Esquece Que tem Alguma influência Uma influência Externa Os times de Minas Gerais Quando jogam Com os grandes De São Paulo Do Rio de Janeiro Sempre tem o anormal Então assim Saber que Se tivesse Sido um arbitragem 100% Sem anular Aquele gol do Cruzeiro Que foi um gol Muito bonito Gol de videogame Acho que Poderia ter Empatado Porque A partir do momento Que você faz o gol Você vai lá E o juiz Anula o gol Aí já dá Um baixo astral Já dá Psicologicamente Uma situação desagradável Então assim Parabéns para o Cruzeiro Que se postou muito bem Nesse jogo O Cruzeiro está Encaixando Está melhorando Então acho que Nesse segundo semestre A gente pode esperar Grandes jogos Do Cruzeiro E eu acho que o Cruzeiro Fica aí Entre aqueles Que vão beliscar Uma vaga Na Libertadores Eu também acredito Acredito Que vai conseguir A classificação Para a Libertadores Porque o time Está bom O Matheus Pereira Está Ficando muito bem Vamos fazer mais um intervalo Aí na volta Vamos falar de Atlético E de América Não sair daí É um intervalo rapidinho O Posto Castelo E o Posto Expresso Tem um atendimento diferenciado Porque trabalham com profissionais Qualificados E bem treinados Para melhor lhe atender O combustível é testado E aprovado pela Petrobras Contamos com ducha automotiva E um moderno processo Para troca de óleo E verificação de vários itens De segurança Do seu veículo Aproveite também A variedade E as promoções Das nossas lojas De conveniência Acumule pontos No Premia E participe Das promoções Toda vez que você abastece Nos nossos postos Pode desfrutar De diversos benefícios Que vão desde Descontos de produtos No nosso site Até a chance De faturar Vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 Em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à Escola do César A sífilis não escolhe idade Gênero Ou classe social E sem tratamento Pode gerar graves riscos À saúde Mas há uma maneira simples De preveni-la O uso da camisinha Masculina ou feminina Por ser uma infecção silenciosa O seu diagnóstico Pode ser confirmado Pelo teste rápido E o tratamento Já pode ser iniciado Logo em seguida Procure uma unidade De saúde mais próxima Ou o centro de testagem E aconselhamento E faça o teste É rápido Sigiloso E gratuito No caso das gestantes Deve ser feito Pré-natal A sífilis também Pode ser transmitida Para o bebê Durante uma gestação Ou parto Se a mãe estiver infectada Acesse setelagoas.mg.gov.br E confira nossa programação especial No combate à sífilis E lembre-se Na dúvida Testa Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio E investimento no presente Educação para todos É o que inspira A LBV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças E adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LBV ligar Diga sim E aí E aí E aí RENAU QUID E TEC 100% Novidades para todos os eleitores de Minas Gerais! A coleta das digitais voltou a ser feita nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento. Agendar o atendimento é simples e rápido. Acesse nosso site ou ligue para o Disque Eleitor e escolha o melhor horário e local para você. E você também pode ir diretamente a qualquer cartório eleitoral do Estado. Não se esqueça de levar seus documentos. Se preferir, você pode solicitar serviços pelo título NET no nosso site, tornando tudo ainda mais fácil. Lembre que após fazer sua solicitação online, você precisa visitar o cartório eleitoral dentro de 30 dias para coletar a biometria e concluir o atendimento. Justiça Eleitoral de Minas Gerais Aedes. O perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. De volta com o Tempo Esportivo, aqui pela TV Sete Lagoas. Programa ao vivo e reprise às 19h. Nós vamos falar aqui nesse bloco de Atlético e América, mas antes eu quero dar um recado aqui de mais um dos nossos patrocinadores. Agora eu quero falar do Sacolão Center. O Sacolão Center, ele fica ali em frente ao Hospital Municipal. Tem espaço para você estacionar o seu veículo com todo conforto. E olha que beleza, mercadorias fresquinhas, novinhas, todos os dias chega a carga do Serasa. E o mais importante, preço baixo. Então, lá no Sacolão Center, você não precisa ficar procurando outro sacolão, porque lá é garantia de preço baixo e qualidade. Você vê pelas imagens aí, só coisa bela, só produto de primeira linha. E vale muito a pena você comprar lá no Sacolão Center. Fique em frente ao Hospital Municipal, como eu disse. E você pode também fazer suas compras por telefone. Vai para o seu telefone na tela e você liga lá. Aí o telefone aí, ó, 374, né, 4055. Tá aí o Sacolão Center. Liga lá e faça a sua encomenda. Vamos falar do Atlético. O Atlético, o Atlético, que recebeu o Vasco da Gama, né, e conseguiu aí uma vitória. O Atlético precisava de ganhar e deixou o seu torcedor feliz, né, Santiago? Pois é, Wara. Falar do Atlético depois desse jogo aí ficou até fácil, né? Porque o time jogou bem, massacrou o Vasco no primeiro tempo. O Vasco deu um chute a gol no primeiro tempo. No segundo tempo até que se recuperou um pouco, o Atlético parece que tirou um pouco o pé. Mas, assim, foi um jogo que encheu o torcedor um pouco demais de alegria, né? Porque com a chegada desses novos jogadores, você viu aí uma diversidade muito grande, né? O Otávio, né, cresceu muito. Foi o melhor jogador em campo, né? Jogou muito bem. Segurou o meio de campo ali do Atlético. Jogada pela direita com o Scarpa aí cruzando, né? Funcionando direitinho. O Paulinho jogou pela esquerda. Como ele jogou naqueles jogos anteriores, lá no clássico do campeonato mineiro, né? Teve também o Bernat que entrou, né? O Bernat tá ainda, né, se recuperando. Acho que o Bernat ainda precisa de mais um tempinho, né, pra entrar no clima total. O Hulk tá aí. O Hulk não pode dar bobeira com ele que ele coloca a bola pra dentro mesmo, né? Mais uma vez fazendo dois gols numa partida. Fez os dois gols do Atlético. E o Fausto Vera, né? Fausto Vera também, que é um jogador que chegou e julgou, né? Chegou já rápido, já julgou. Não tem ainda a condição física 100%, mas eu ouvi aí os comentaristas falando que como o Arana tava com cartão, né? Tava impossibilidade de julgar. Aí colocaram o Fausto Vera e pegou o lateral. Jogou ele pra jogar na esquerda, no lugar do Arana. É mais ou menos isso aí, né? Primeiro jogo domínio total do Atlético. Primeiro tempo, né? E depois no segundo tempo, é... Um jogo basicamente normal. O Vasco cresceu um pouquinho. Mas o Atlético parece que tira o pé, né? Quando ele faz o resultado no primeiro tempo, ele preserva um pouco os jogadores pro próximo jogo, né? E vai ter um jogo aí, parece que o jogo do meio da semana, o atletão vai julgar, né? Acho que era com o atleta do Paraná. O jogo adiado. E aí o atleta só volta a julgar no final de semana contra o Corinthians, que foi vencedor no último jogo, né? Ele conseguiu ganhar do Amazonas, né? Amazonas, se não me engano. No final de semana. Então, assim... Amazonas jogou com a América, né? Como é que é aquele outro time lá? Que jogou contra o Corinthians? Minha cabeça não consegue lembrar de todos os times, né? Não, não. Foi outro time. Aquele time lá, não é Amazonas, não? É lá em cima, lá do país. Eu esqueci o nome. É, pela Copa... Pelo Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem. Vamos seguir o trecho aqui e falar que o próximo jogo o atleta tem o Corinthians, né? O Corinthians tá se recuperando, né? Já ganhou duas. Estreou o novo técnico e já ganhou duas. Então vai ser um duelo, né? Um duelo de gigantes aí. Tem uma semana pro Galo treinar. Então acho que dá pra ter o time completo. O Arana deve voltar. Então assim, vai ter até mais do que o time completo, né? Vai ter bons jogadores, inclusive, no banco de reservas aí. Vamos ver como é que o Milito vai trabalhar pra escalar. É aquele velho problema do técnico, né? Quando tá todo mundo ok. Vamos ver o que ele vai colocar em campo. Muito bem. Por falar em técnico, né? Vamos ver o que o Milito disse. Ouviram o que o Milito disse aí após a partida, né? O treinador argentino do Atlético aí. É importante voltar a ganhar em casa com a nossa gente. Agora, sim, é uma possibilidade, por suposto, que joguemos com Otavio Fausto Vera. Mas temos mais opções para poder elegir, né? Está Paulo Vítor, está Alan Franco, que joguou muito nessa posição como iniciador do jogo. Hoje joguou em uma posição mais adelante. Porque elegimos poner a Pauli por fora, ante a ausência de Arana. E fizemos... E fizemos... E fizemos com a estrutura inicial do 4-3-3. Com Bataglia e Otavio joguando de zagueros. E Fux, junto a Alonso, joguando, controlando os extremos, que venia muito joguando dentro. Pauli controlando a lateral direito, Escarpa a lateral esquerdo. Bernari e Alan Franco con sus 2 contenciones. E Julki, con centralidade. Essa é a estrutura para defender, a estrutura para atacar. Era con 3 salidas de 3, mais Fausto e Otavio. Mais adelante, Franco e Bernari. E 3 atacantes, 2 por fora, Escarpa a Paulinho, 1 por dentro, Julki. Para o dia de hoje, consideramos que era o melhor. Para o que vem, veremos que é o que mais nos conviene. Agora temos uma plantilla com muitas variantes, com muitas possibilidades. E ainda nos quedan recuperar jogadores, que estão muito prontos. Alisson é o que vai demorar mais tempo, mas Everson pronto já estará disponível. Saracho já estará disponível. Ruben já estará disponível pronto. E Alisson um pouco mais de tempo. Mas isso é muito bom para o equipe, para o grupo. Porque temos mais opções para poder elegir. E o grupo é um grupo que sabe qual vai ser a dinâmica, que há muitos jogos por delante. Todos os jogos serão importantes e precisamos de todos. Hoje elegimos jogar com isto, no próximo partido veremos se fazemos alguma modificação ou repetimos. Veremos. Também devo dizer que os quatro jogadores que han chegado são muito bons, mas também precisam esse processo de adaptação. Eu acho que somos um equipe ainda em formação, porque os jogadores novos precisam ir tomando ritmo competitivo, a dinâmica dos partidos. Por isso, Bernardo, hoje o sustentamos basicamente por o esforço físico e o cansancio. Mas a melhor forma de estar melhor e em melhor estado de forma é jogando. O entrenamento é necessário, é muito importante, mas a final a puesta a ponto final é jogando. Por isso, faltou ver a hoje jogou, para que vai agarrando ritmo. Bueno, Bernardo repitiu, Alonso repitiu, pudo terminar o jogo, que o jogo anterior não havia sido possível. E o jogo também hoje debutou. Bom, isso é muito bom para todos nós, ter opções. Hemos padecido a falta de opções, agora estamos desfrutando. Eu desfruto de ter tantas opções. Boa noite, Milito, Vinícius Andrade, da FM O Tempo. Parabéns pela vitória e pela atuação. Queria entender a escolha inicial, por não colocar o Sarave entre os titulares, se foi uma decisão pelo aspecto tático. E o técnico do Vasco, ele elogiou muito a capacidade do Atlético nos duelos individuais. Queria saber se isso passa muito por esse meio de campo com mais pegada, tendo Otávio, Fausto Vera e o próprio Alan Franco. Hemos posto quatro volantes, se fala volantes aqui também? Quatro volantes justamente porque son os jogadores de mais capacidade física. Otávio fez muito bem a função de meio campista e saguero, porque nos defendemos com quatro, mas sem que Escarpa, sem que Paulinho vean a obrigação de vallar. Mas não podíamos defender com três. Tínhamos que a Bataglia ter um reforço sobre Vegetti e esse reforço era com Otávio. O meio punta era para Fausto Vera e aí na metade da cancha éramos três contra três. Bernardo, Alan Franco e Fausto Vera. Por os costados éramos dois contra dois, um mais atrás com Otávio e Bataglia, um menos atrás com Hulk entre Maicon e Leo. Muito bem, o Atlético que joga com o Corinthians no próximo jogo no domingo. Expectativa boa aí, né, Santiago, para duas partidas em casa aí? Com certeza, né, duas expectativas. E corrigindo aqui, o time que eu estava querendo lembrar é Cuiabá, né? Na verdade o Corinthians venceu sim, foi o que você falou, Bahia. Mas só que antes o Corinthians venceu o Cuiabá. Então assim, são duas equipes que o Corinthians venceu se reabilitando aí, ganhando de 1 a 0, mas... E venceu o Bahia lá dentro, né, em Salvador. Então assim, é um bom resultado, você vê que está tendo uma evolução do Corinthians. E aí o América também, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, né, mas é um time que a gente pode dizer que está sendo reforçado também, né. O América sendo reforçado também, estou sabendo do jogador que vai chegar aí, parece um argentino. O Atlético se reforçou para dar lá, né, trouxe aí zagueiro, trouxe meio de campo, trouxe atacante, né. E agora também a questão do Cruzeiro, que jogou aí basicamente com o seu time quase que novo, né. Então assim, Minas Gerais, eu estou falando isso porque Minas Gerais está investindo muito no futebol, né. E isso é bom para nós, né, Wally, porque a gente vai poder ver nossos times mais de igual para igual com os adversários, né. Espero que a gente consiga trazer aí desses três canecos aí, pelo menos um aqui para Minas Gerais. Três não, quatro, né, pelo menos um. É, realmente, tem que, nós temos três representantes aí, né, dois na Série A, Cruzeiro Atlético e o América na Série B. Quem sabe aí algum dos times aí consegue trazer algum campeonato para Minas Gerais, né, nós mineiros. Ô Santiago, nós vamos falar do América, mas antes eu quero dar um recado aqui de mais um dos nossos patrocinadores. Quero falar aqui do supermercado Santo Antônio. São duas lojas, né, na cidade. Uma loja fica lá na Larbelac, com estacionamento coberto, gratuito, para você ter comodidade suas compras. E a outra loja fica na Professor Belarde ou Norte Sul, né, também com estacionamento coberto, muito conforto para você fazer suas compras. Falar, eu estive lá essa semana passada. Eu até vi o Alvo lá, sabe, mas ele estava lá tão distraído, conversando com os proprietários lá, que eu não quis interromper a conversa, não. Estava meio de longe, assim, mas ele estava lá fazendo suas compras também, o Santiago. O Alvo, no final de semana, ele gosta de ir lá no supermercado Santo Antônio, ele gosta muito de ir lá buscar um negócio chamado suco verde. Aquele suco verde, sabe, que você toma, principalmente nos jogos do Atlético, sem suco verde ele não consegue, não. Esse suco verde aí tem aquele aditivo lá alcoólico, né. É, o suco verde para dar uma animada, né, que ser torcedor do Atlético não é fácil, não, viu. Se não é fácil torcer com o Santiago, se der para o América, né, o América não consegue, às vezes, vitória fora de casa, às vezes consegue ver com o empate dessa Série B, e nesse fim de semana, nesse sábado, recebeu o Amazonas. O Amazonas é um time recém-formado, com evolução muito grande, né, já está disputando a Série B do Brasileiro. E tem alguns jogadores lá no Amazonas lá, conhecidos, viu, o Sassá, né, quem não lembra do Sassá, foi centroavante do Cruzeiro. O Jô, que foi centroavante do Atlético, e esse aqui é o lateral direito, e alguns outros jogadores lá. Fez uma retranca grande, o treinador do Amazonas estudou o América e anulou o seu ponto forte, que é o lado esquerdo ali com o lateral Marlon, o Fabinho. E o América teve algumas oportunidades de gol, mas não concluiu a gol. Então, assim, empatou em casa. Empate é ruim? É, em casa, principalmente. Mas, pelo menos não perdeu, né, porque esse time que vem recuado, às vezes faz um gol no contra-ataque, e depois para empatar ou fazer mais um gol, é Deus me acuda. É isso aí, né, Santiago, a Série B é muito equilibrada também. É verdade, né, mas assim, o América criou muito, né, teve grandes oportunidades de vencer esse jogo. Só que a bola não entrou. O time veio, como você diz, numa retranca, mas mesmo assim o América ainda conseguiu boas jogadas. Só que o goleiro estava lá, né, como se diz, no lugar certo, na hora certa, defendendo aí. Sempre eu falo, às vezes, o goleiro faz grandes defesas porque ele estava no lugar certo, na hora certa. O jogador chuta e chuta onde o goleiro estava. Mas nesse jogo aí, especificamente, foram bons lances que o América criou e teve a chance de vencer, né. O adversário também não é ruim, é um adversário bem treinado, né, tem jogadores aí muito bons, alguns até mais velhos, mas faz um combinado aí de jovens e mais velhos que ficou um time muito bom para a Série B. E esse time é um time novo, né, um time que tem uma história de acesso muito rápido no futebol brasileiro, né, tem um grupo de empresários lá botando dinheiro nesse time. E aí, assim, a expectativa deles também é crescer e não vou dizer que seja só subir, né, mas pelo menos permanecer na segunda. E por isso que é um time que tem um potencial muito grande, né, por isso que o América não pegou moleza, né. É um time que veio para jogar de igual para igual com o América, né. E agora o América tem que se preparar melhor para jogar. Teve uma semana, hein, uma semana para treinar, né, uma semana para treinar e não conseguiu vencer esse jogo. Perdeu um pontinho, não, dois pontos, né, dois pontos preciosos aí, né, poderia permanecer ali, né, na frente da tabela, mas agora, quer dizer, já perdeu mais dois pontos aí que poderia ter ganhado, né, e vai ficando uma situação ali que não é boa, viu, Arla. Na reta final aí é muito perigoso esses pontos que perdem. É, e ele já joga nessa terça-feira, né, contra o Ituano, lá na cidade de Itu, terça-feira, 21 horas, e recuperar esses pontos perdidos, né, com todo respeito ao Ituano. Mas, assim, ele tem que recuperar esses pontos nessa partida de terça-feira aí para fazer valer aí essa briga pelas primeiras posições. Que, na verdade, no fundo, no fundo, o que importa é chegar entre os quatro. O título de Série B o América já tem, já conquistou, mas não é um título, assim, que empolga, né, o mais empolgante é subir e voltar à Série A. E ele tem essa chance aí de reverter esse placar. O próprio volante Juninho, ele falou isso na entrevista, na saída do campo, que, já que não conseguiu a vitória dentro de casa, a todo custo tem que tentar a vitória fora de casa agora. Então, nada melhor do que nessa terça-feira contra o Ituano, né, e depois já volta a jogar no domingo em casa. Então, é jogo atrás de jogo. A gente tem aí, Santiago, a entrevista do Cauã de Almeida, o jovem técnico do América, né, 35 anos de idade. Vê o que ele disse aí após a partida. Mas hoje, naturalmente, a gente teve abaixo do que a gente geralmente representa, né, isso é nítido. Não conseguimos ter o volume de jogo que a gente geralmente tem, né, não conseguimos ter a fluidez de jogo que a gente geralmente tem, e, principalmente, dentro de casa, na independência. Então, tecnicamente, hoje não foi um dia muito feliz para nós, né, mas vamos ajustar, vamos trabalhar. Ituano já é na terça-feira, um espaço de tempo muito curto aí para o próximo jogo, para que a gente possa já recuperar. Cauã, boa noite, Leandro Colombo da FM, o tempo. Pelas informações que a gente tem, está chegando aí o Fernando Elizaro, uruguaio, um meio campista um pouco mais ofensivo, digamos assim, talvez não um 10, mas um 8. O América caiu de rendimento ofensivo a partir do momento em que o Martim Benítez ficou indisponível? Obrigado. O Benítez é um jogador tecnicamente interessante. A gente sabe da técnica e das tomadas de decisões dele que realmente geram muita vantagem dentro do jogo, isso é fato. Mas não concordo, a gente criou soluções para que pudéssemos criar, naturalmente, chances e situações de gol igual. Mas, naturalmente, a perca do Benítez, ela é, sim, importante, é relevante, a gente tem que ressaltar, sim. Mas a gente continuou tendo uma equipe com muita fluidez, com muita criação de jogadas, exceção a hoje. Hoje, realmente, tivemos abaixo e a gente vai trabalhar para que isso, novamente, não aconteça. Sobre o jogador, está nos trâmites finais aí, está quase finalizado e, certamente, terão novidades aí nas próximas horas. Muito bem, então, jovem técnico, Calvão de Almeida, do América. Santiago, mais alguma coisa do América, para a gente encerrar o programa, mas antes, quero dar uma falinha no jogo do Flamengo, por questão de, foi um recorde de público, né, lá em Brasília, o Flamengo 2, cresceu 1x1, muita gente, a renda, mais de 6 milhões de reais. Mais alguma coisa do América, já pode comentar esse jogo do Flamengo aí, antes de a gente encerrar o programa. A expectativa desse jogo do América, né, nessa terça-feira, vamos ver o que acontece. A América tem que lhe cair mais 3 pontinhos, né, o Arley, porque senão, vai deixando os pontos passar, e aí depois fica difícil, né, tem que, não vou dizer que tem que ser campeão, mas tem que pontuar ali, para ficar lá em cima e poder aí ter o acesso o ano que vem. Esse que é o objetivo, né, então, assim, precisa dos pontos, não pode vacilar. Tem que botar o time titular, tem que botar o melhor que tem, tem jogador chegando, né, mas demora um pouquinho até se adaptar, mas, assim, jogar e jogar para o que seja uma bola, mas tem que vencer. Muito bem, o América continua em terceiro lugar, né, está entre os quatro ali para subir, mas tem muito jogo pela frente, muita rodada pela frente ainda. Muito bem, Santiago, estamos chegando ao final do Tempo Esportivo, suas considerações finais aí, e para a gente encerrar o programa de hoje aqui no Tempo Esportivo. Olha, obrigado, viu, brigadão, a gente sempre aí juntos aí no nosso programa Tempo Esportivo de segunda-feira, né, é o dia que a gente fala de muita coisa que aconteceu e sempre na expectativa, né, segunda-feira, terça-feira, geralmente as equipes se organizando, começando o trabalho, né, para o final de semana. No caso do América, joga nessa terça e aí a gente poder ter uma expectativa de um jogo na terça-feira, que é bom ter sempre um jogo todo dia para assistir, né. Aí a gente sabe que a noite tendo um jogo a gente fica até mais animado, né, então assim, quem gosta de futebol é assim, né, e a gente aqui sempre trazendo as informações para o torcedor. Muito bem, lembrando que nessa semana começam as Olimpíadas, né, de Paris, já nesse fim de semana começando os jogos aí. Obrigado pessoal de casa pela audiência, a gente estaremos aqui de volta no próximo programa Tempo Esportivo. Um abraço a todos, até o próximo Tempo Esportivo. Tempo Esportivo